Lá no Instagram do Sexto Round, uma das perguntas que mais me fazem é Qual é a melhor categoria do UFC nesse exato momento? E a gente pode lembrar, claro, da mais populosa, o peso leve, com duas ou três camadas muito interessantes. Tem Habib vs. Gates pelo cinturão, McGregor esperando, Dustin Poirier e Tony Ferguson voltando a corrida, Charlinho, Dan Hooker, a categoria até 77kg também, tem Usman vs. Durinho, estão falando em Covington vs. Woodley, Leon Edwards esperando, Magidal vai voltar, Wonderboy, mas acho que nenhuma dessas está tão recheada de talento, com competição tão vasta quanto o peso galo, se liguem no drama. Logo após nocautear José Aldo no UFC 251, campeão Pioterian já conheceu o próximo desafiante da boca do próprio Dana White, ao Jaman Sterling, que vem de cinco vitórias consecutivas. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, esse talvez seja o pior casamento pro russo na divisão. O Ian é um fora da curva em pé, mas o seu ponto fraco segue sendo o jogo de chão. Sterling tem wrestling excelente, jiu-jitsu de alto nível, é finalizador, é grande pra categoria e tem um primeiro round muito, mas muito forte. A gente viu o que ele fez com Cody Samhagan na última rodada. Se ele bota pra baixo o Ian, não sei se o russo levanta. Pra definir o desafiante seguinte, o UFC tá marcando pra outubro Marlon Moraes, o número um do ranking contra o ex-campeão Cody Garbrandt. Quem deu essa notícia em entrevista pra ESPN Brasil foi o próprio Marlon, que contraiu o coronavírus, mas já tá na fase final de recuperação. Dois strikers de altíssimo nível, um kicker mais puxado pro Muay Thai, o outro boxer com mãos muito hábeis. Como achei Garbrandt ainda bem temeroso contra o Rafael Assunção, pra mim, Marlon Moraes é favorito nessa. Mas é inegável que qualquer um que avançar aqui faz luta interessantíssima contra o Piotr Jan ou o Aljamão Sterling. E não para só nessas duas camadas da cebola. Eu tinha sugerido também o duelo das lendas, José Aldo Júnior contra Dominic Cruz. Apesar da derrota, o brasileiro se adaptou muito bem ao corte de peso e foi competitivo até pelo menos o quarto round contra o melhor do mundo. Dá pra seguir caminhando tranquilamente. Cruz, com uma boa vitória, também pode voltar à corrida, mas no caso dele, como sabemos, sempre corre o risco de ser apanhado por outra lesão. Se o americano não estiver disponível, pensei numa outra solução, talvez até mais interessante. Que tal José Aldo, em janeiro de 2021, com bastante tempo pra se recuperar do nocaute, recriar o clássico Nova União vs TJ de La Chó, pra tentar vingar o colega Renan Barão? E calma que tem mais. Pedro Munhoz já se recuperou do Covid-19 e o duelo com Frank Edgar foi transferido pro UFC 252, no dia 15 de agosto, né, que vai ter a trilogia Miotic vs Daniel Cormier na luta principal. Desde que vi Frank Edgar treinando na minha frente em Nova York, na academia do Renzo Gracie, há cerca de 7 ou 8 anos, venho batendo nessa tecla. Esse cara tá na categoria errada, ele é peso galo. Como leve foi campeão, como pena disputou o cinturão com Aldo duas vezes e uma com Holloway. Será que agora ele finalmente vai encontrar todo o seu potencial com caras do seu top, ou com 38 anos é tarde demais? Vamos ver, mas quem emergir vitorioso aqui, ele ou o Pedrinho, também chega muito forte na corrida pelo título. Ah, Renato, mas e a renovação? Cadê os jovens? Tem também. Cody Samhagan, de 28 anos, estava invicto em 5 lutas no Ultimate. Passou por John Lineker e Rafael Assunção, e tem muito tempo pra se recuperar da derrota pro Sterling. O ultra-popular Sean O'Malley, invicto em 12 lutas e já ranqueado na 14ª posição, será testado contra o equatoriano Marlon Vera, no mesmo UFC 252. Se passar fácil, como passou pelo veterano Eddie Wineland, o passo seguinte já será contra o pessoal da primeira prateleira, e ele tem apenas 25 anos. Mais novo ainda é o chinês Song Yadong, o macaco do Kung Fu, de 22 aninhos, moleque é da Team Alpha Male e tá 5-0-1 no Ultimate. E pra fechar, tem aquele cara que disse que saiu, mas a gente sabe que não saiu. Sim, falo dele, o CCC, que não consegue ficar um único evento do UFC sequer sem desafiar alguém. Sei que o seu plano é desafiar o Alexander Volkanovski no peso pena pelo terceiro cinturão, mas Dana White já avisou que não rola. Desde que Jorge Sampierre tirou o título de Michael Bisping prometendo que iria defendê-lo e meteu o pé, Dana White fechou completamente as portas pra quem não tá interessado em desenvolver uma divisão. Exatamente por isso que GSP vs Habib Nurmagomedov não saiu e nem vai sair do papel. Pro presidente, que precisa ter uma visão de longo prazo, não faz nenhum sentido vir um cara tirar a invencibilidade do Habib, deixar a categoria sem campeão e ir embora. E é muito claro que Serrudo não tem interesse em fazer carreira no peso pena. Seria só um desafio, uma oportunidade contra um cara mais ou menos do seu porte. Serrudo contra Zabit, Pantera, Catar, caras de 1,80m com mais de 80kg nem faz muito sentido. Então quando ele voltar e ele vai, será com 61kg, onde ele pode se manter de forma mais justa. Pra fechar, deixo a mesma pergunta que fiz pro André Azevedo e pro Lucas Carrano na edição do podcast do Sexto Round essa semana. Em quem vocês botariam grana hoje, agora? Henry Serrudo ou Peter Rian? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E hoje foi dia de rodada dupla no Sexto Round. Eu falei sobre o novo terror da categoria até 93kg. O cara que chegou metendo o pé na porta. O Tcheko gira e proxasca. Abre o olho, John Jones, que o bicho vem pesado. E pra conferir é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.